Música É daqui É isso pula o O que é isso? iso porque estou amando na agora não avanças porém do é é é A gente está na hora de fazer isso mas a gente está aqui porque você está aqui e vai estar aqui você está aqui e vai estar aqui no coração no coração não é para você não é para você eu vou fazer um bom dia um bom dia ah agora vamos lá eu tô com todos e de novo quão tá cheio quão tá cheio com o que é isso é que ele está eu não sei fica legal eu não tenho nada eu não sei 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?